Já estamos no nosso horário, o Paulo Seno, que nunca fez preparo na nossa casa, vai fazer o preparo da tarde de hoje. Estou no estudo intensivo. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, editado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, capítulo 80. Podes fazer mais em favor da humanidade, se te dispuseres a isto. Distende a mão alguém caído, dize uma palavra corteza a outrem, sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presentei um amigo com uma flor, fazes sorrir um triste, enlace em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas num momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdém um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Hoje, na aula, estava falando justamente desse assunto. Divaldo Franco tem recebido, ao longo desses últimos anos, várias mensagens ditadas por Bezerra de Menezes. Acho que nunca tivemos tantos anjos de alta envergadura no orbe terrestre, com tanta dificuldade de alcançar-nos pela nossa dificuldade de fazer a mudança de pensamentos, de pararmos de pararmos de olhar para o nosso umbigo, de sermos mais otimistas, de sermos mais compreensivos. Jesus precisa de cada um de nós. O planeta, ele se modifica. Estava falando na aula. Que se nós não fizermos este movimento no bem, para o bem, fazendo a nossa transformação, nós não acompanharemos esse planeta. Nós iremos para outro planeta. Ainda continuaremos no mundo de provas e expiações e não iremos para a renovação. Então, se estamos aqui, na casa espírita, onde temos a informação realmente do que acontece, da necessidade que temos de fazer essa transformação interior, Joana nos fala aqui do que é importante. Nós ainda continuamos apegados às coisas materiais, mais do que à parte espiritual. É importante que nós façamos essa mudança. É fácil? Não é fácil. Mas nós já conseguimos, porque nós chegamos até aqui. Muita paz. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade. Ao nosso Mestre Jesus, o nosso companheiro de todos os momentos, nosso grande amigo. A Joana de Ângeles e a toda essa equipe amorosa de espíritos e benfeitores que estão aqui. Para nos inspirar, para nos envolver carinhosamente. E vamos pedir que nos sensibilize a alma para que estejamos atentos e receptivos aos conteúdos que nos serão trazidos para o nosso aprendizado. E vamos pedir a Joana, que com seu carinho e a sua inspiração, envolva o nosso querido amigo Mário Lama, nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações. Que ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. Boa tarde também àqueles que nos acompanham pela TV, seja pela internet. É sempre um prazer que se repete estar aqui na casa de Joana de Ângeles. Tantas fisionomias simpáticas, alegres. É ser recebido assim com muito carinho. É muito gostoso a gente ser bem recebido. Aliás, é bem recebido em todo lugar, mas tem uns lugares que são especiais. E o Seja é um lugar especial, com certeza. Não falo isso em todas as casas, não. Há alguns lugares. Há alguns. E essa é uma delas. E o tema de hoje, que foi proposto pela direção da casa, Livro dos Espíritos, parte terceira das leis morais, da lei de liberdade, Livre Arbítrio. Que é um tema instigante. É uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer para que a gente acerte o rumo na direção da felicidade para a qual todos nós fomos criados. Estava aqui ouvindo sobre o encontro, o congresso, que vai falar sobre felicidade. Nós fomos criados para sermos felizes. É o selo do Criador em nós. A informação que a gente tem, através da doutrina espírita, das nossas origens, é que nós fomos criados simples e ignorantes. Que é um conceito complicadíssimo. E há um tempo lá atrás muito grande. O que é simples? O que é ignorante? E que o princípio inteligente se une à molécula elementar, à matéria, para começar uma jornada evolutiva em direção à perfeição. Que é um conceito também outro complicadíssimo. O que é perfeição? Mas, segundo a própria instrução dos Espíritos, é na perfeição que encontraremos a inalterável felicidade. Bom, de felicidade a gente entende, porque, afinal de contas, o nosso móvel, na nossa busca, nas nossas escolhas, é pela felicidade. Então é perceptível que nós fomos criados para sermos felizes. Porque nós nos movimentamos sempre nos nossos modelos comportamentais na busca daquilo que a gente entende por felicidade. Talvez façamos confusão de felicidade com facilidade, que é muito fácil confundir felicidade com facilidade. porque facilidades são as coisas que transformam a vida material em uma vida melhor, mais confortável. Mas nós não somos matéria, nós somos espíritos imortais temporariamente em um corpo de carne. Então, se fala-se de inalterável felicidade, nós estamos naquela felicidade que não pode ser alterada, obviamente. E tudo que a gente considera felicidade dentro do mundo material é alterável. Saúde é felicidade? Claro, alterável. Filhos, netos agora, já depois de uma certa idade, já netos. Netos, pegar aquela coisinha, falando vovô, aquilo é maravilhoso, aquilo é felicidade? É felicidade. Alterável. Parceria, você ter uma parceira ou um parceiro que caminha com você, quase uma alma gêmea, não existe isso, mas arranha daqui, arranha dali, mas caminha bem, caminha confortável, é amado e ama, é felicidade? É felicidade, mas é alterável. Uma boa posição social, um bom apartamento, um bom carro, um bom emprego, ser reconhecido como um profissional de valor, é felicidade? É felicidade, mas é alterável. Então, se tudo que é alterável é inseguro. E felicidade inalterável é uma felicidade segura. É onde está seguro. E isso só pode ser nos valores espirituais. Porque nos valores carnais, materiais são transitórios, matéria transitória. Então, felicidade tem que estar ancorada em valores espirituais. e isso é a escolha. Isso é a escolha que a gente faz. Livre-arbítrio é a capacidade de identificar no leque de alternativas, livremente, um leque de alternativas e fazer uma escolha. Livre-arbítrio. Escolha livre. dentro de um leque de alternativas que se apresenta. Que é um conceito que bate de frente com o outro de fatalidade. E são conceitos que parecem antagônicos, mas não são. Pelas explicações dos Espíritos, são conceitos complementares. Fatalismo é aquilo que tem que acontecer. Existe até uma expressão árabe que diz, um tal do Maktoub. Maktoub. Estava escrito. Será que nosso destino está escrito, está traçado? Até quem acha que está, não acha. Porque eu convido a quem acha que está, que está tudo escrito, a atravessar a Avenida das Américas sem olhar. porque se olha, é porque não estava escrito. Então, não tem nada escrito. Nós estamos escrevendo. Agora, existem escritos do passado, escolhas do passado, que determinam, determinam consequências no dia de hoje. E as escolhas de hoje determinam consequências no dia de amanhã. Jesus já falava de uma forma figurada que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, dentro do almoxarifado divino, existe um conjunto de sementes. Nesse almoxarifado divino, eu faço a minha escolha. E se eu escolho plantar abacate, será insensato esperar colher morangos. Se eu plantei abacate, eu determinei uma colheita. Então, toda escolha tem uma consequência. A escolha é livre e a consequência é determinada pela qualidade da escolha. Só que a gente não pensa nisso de uma forma geral. Nós normalmente utilizamos critérios para fazer escolhas dentro do leque de alternativa, que muitas vezes trazem um retorno imediato, esquecidos de que existem consequências no longo prazo. Um exemplo, quando a gente escolhe pelo prazer. O prazer é legal. Ele está falando que a gente encarnou para sofrer. O prazer é legal. Mas a consequência do prazer, o determinante do prazer com uma consequência de longo prazo dolorosa é uma escolha equivocada, se eu utilizar só o conceito prazer. Eu brinco, gosto de brincar com comida. Porque comida, primeiro, porque eu sou guloso que entendo de comida, de comer. Eu gosto de comida. Segundo, porque comida não deixa ninguém preocupado desde agora, mas pode usar para qualquer coisa da vida. Quando a gente faz uma escolha de comida pelo prazer, por exemplo, para quem gosta de feijoada, feijoada é um prato que dificilmente a gente come no limite da saciedade. Difícil. Para quem gosta, para quem não gosta tudo bem, mas para quem gosta é dificilmente. Costuma enfiar o pé na jaca. Dizem que a feijoada completa tem ambulância na porta. É o que se diz, é o completo da feijoada. Pois bem, a gente vai lá e abusa da feijoada ou do prato que a gente gosta. O prazer. Porque a gente vai abusar porque gosta. Vai pelo prazer. A madrugada pode ser terrível, dolorosa. É na hora que a gente lembra que existe doutor Bezerra, anjo da guarda, Jesus. Não lembrou da hora da escolha. Você vai lembrar depois. Jura que nunca mais vai fazer uma maluquice dessas. Dura algumas semanas ou até o próximo convite da feijoada porque a gente acaba esquecendo. Então, toda a liberdade da escolha, ela é livre. A consequência é determinada por essa liberdade. Então, o que a espiritualidade nos fala? Determinismo mesmo, fatalismo mesmo, só o ato de encarnar e o de morrer. Isso é fatal. A gente, é da lei necessário, obrigatório que a gente encarne, que fique por um tempo e que desencarne ou morra. Isso é fatal. Dentro desse período, nós estamos sujeitos a circunstâncias. E é nessas circunstâncias nós somos livres dentro de um limite. Lidar com as circunstâncias, nós somos livres. Existe um planejamento espiritual. Quando a gente estuda a doutrina espírita, e eu convido aqueles que estão chegando à casa pela primeira vez, que às vezes algumas proposições que a gente fala, algumas informações que a gente passa, parece coisa de maluco, e às vezes é meio de maluco mesmo, mas não é tão maluco assim, que se infrõe mais dentro dos cursos, que é muito importante a doutrina espírita, a gente conhecer a base, a informação dentro dos cursos. Então, a gente programa uma encarnação, muitas vezes com a nossa participação, mas na maioria das vezes com a participação dos nossos mentores, dos espíritos encarregados dessa tarefa de assessoria na programação de uma encarnação. Mas são projetos. Não são determinações, são projetos. projetos que a gente busca numa encarnação, quando está desperto para a finalidade da encarnação, de desafios evolutivos. Esses desafios evolutivos são a nossa, digamos, as nossas matérias que nós vamos cursar na série que nós estamos encarnando. Eu gosto de comparar com o colégio, com a escola. 99,9% das pessoas que aqui estão já cursaram alguma escola. Cada série, ela tem um conjunto de desafios. Mas para que a gente possa, para que a gente possa evoluir dentro desses desafios, existem pré-requisitos. o pré-requisito básico para que uma criança possa evoluir dentro das séries escolares é aprender a lidar com 36 símbolos. as 26 letras do alfabeto e os 10 algarismos. Enquanto a criança não souber juntar esses 36 símbolos, 36, 26, porque eles tiram o cá, tiram o é, depois botam de novo, fica uma confusão que não tem mais tamanho, mas são 36, 26 do alfabeto e 10 algarismos. Enquanto a criança não souber juntar aquilo, todo o mundo do conhecimento está fechado para ela. Por incapacidade. Dela não é castigo, não é nenhuma punição. Ela é incapaz de entrar em contato com o mundo do que o conhecimento acumulado pelo homem está disponível. Aí ela vai lá, aquelas primeiras séries escolares, na primeira série lá, ela vai começar a juntar as letrinhas e os algarismos. vai aprender a base. No que ela aprende a base, ela sabe ler e sabe fazer contas, todo o mundo do conhecimento se abre para ela. Todo. Claro, pau latino, através de desafios. Nós somos espíritos em processo de alfabetização, muito jovens, nas leis morais. E a nossa ferramenta, nós encarnamos, única e exclusivamente, da mesma forma que uma criança entra lá no pré-escolar, única e exclusivamente para aprender a lidar com aqueles 36 símbolos, nós encarnamos nesse nosso nível evolutivo, única e exclusivamente para lidar com a ferramenta que irá nos abrir a porta da felicidade para a qual nós fomos criados. essa ferramenta chama-se livre-arbítrio. Saber usar à vontade, saber fazer a melhor escolha dentro do leque de alternativas. Porque se existem alternativas, existe a melhor alternativa. Então eu tenho que usar um critério, eu tenho que saber descobrir qual é essa melhor alternativa. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele não disse que ele era Deus. O que ele estava dizendo é que ele sabia escolher sempre a melhor alternativa dentro da lei natural. Então nós estamos alfabetizando, nós estamos nos alfabetizando, não quero nos chamar de analfabetos morais, ainda que o mundo pareça que está num grande processo de analfabetismo moral e ético, mas nós somos, estamos internados num planeta como este, sofrendo as consequências de nossas escolhas equivocadas no passado, por isso é dito como um planeta de expiações e provas, provas todos são, expiações apenas planetas particulares, sofrendo as consequências das nossas escolhas, por isso o fatalismo é atrelado, nós sofremos as consequências das nossas escolhas num processo de aprendizado, de fazer a melhor escolha. Então existe o erro, porque o erro é a avaliação equivocada de uma alternativa, mas a intenção é acertar, e existe o mal, que é o erro consciente. Eu sei que não é o certo, mas ainda assim o faço, mesmo sabendo que não é o certo. Então todo o erro na tentativa de acertar, ele vai gerar um ganho, que é o conhecimento. O mal não. O mal gera uma consequência de reparação do dano causado. e isso é escolha. Tanto o erro, que é uma tentativa de acertar, quanto o mal, que é uma opção naquilo que eu já sei que é equivocado. Agora, o que é o mal, o que é o bem? Esse é um dilema. Filosófico, porque a gente não tem esse dilema não, eu tenho absoluta certeza. Agora, filósofo, advogado e político são ótimos para dar uma volta. Os advogados, os políticos, os filósofos, me perdoem, mas são sempre, dão sempre um jeito de complicar. Parece que é, mas não é, porque se você pegar por aqui e por ali, o filósofo é terrível. Eu fiz curso de filosofia, tá? Não de advocacia nem de política, mas de filosofia, tudo bem. Então, o filósofo, ele complica. Ora, os espíritos são muito simples. O que é o bem e o que é o mal? Quando Kardec pergunta, o bem é o que está dentro da lei de Deus, o mal é o que está fora. Aí, Kardec, que era cri-cri, perguntava mesmo, e onde é que está escrita a lei de Deus? E os espíritos são muito claros na consciência. A gente sabe o que é o bem e o que é o mal. Sabe. Jesus foi bastante claro, faz ao outro o que quer que te faça, pronto, referencia em você e faz. A gente sabe. Mas, nós temos um modelo comportamental muito contaminado. Nossas escolhas são contaminadas por nossos modelos comportamentais, nossos hábitos, costumes, vícios, que nós fomos adquirindo, não só nessa encarnação, mas nas encarnações passadas. então nós temos respostas a estímulos que são no piloto automático. Nem passa pelo racional. A gente responde no emocional. Exemplo. Quantas e quantas vezes já falamos ou fizemos coisas que no segundo seguinte a gente se arrepende. Piloto automático. Veio o estímulo, reagimos, porque estamos acostumados a reagir sempre daquela forma, mas passou um tempo a gente, meu Deus, por que eu fiz isso? No meu raciocínio, eu já não gostaria mais de fazer daquela forma. Mas, o hábito, ele predomina. O emocional toma conta do racional. E isso, Paulo de Tarso, na sua jornada em direção ao seu crescimento espiritual, sofria e sofria muito. o mal que eu não quero eu ainda faço, o bem que eu quero eu ainda não consigo fazer. Mas isso não é desculpa, porque ele falou isso no início da jornada. Porque já no fim da jornada ele já dizia não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, todo o seu processo foi de buscar fazer as suas escolhas dentro da lei, da lei natural. Então é um processo intelectual, porque tem que ter conhecimento, a gente precisa de conhecimento para fazer escolhas, para poder, quanto mais conhecimento, mais eu identifico alternativas, seja no mundo material, seja nas questões morais, quanto mais conhecimento eu tenho, é uma questão de inteligência, de conhecimento, e é uma questão de emoção, de emotividade também, de controle emocional. porque muitas vezes o conhecimento ele fica tolhido, a possibilidade de fazer uma escolha pelo conhecimento fica tolhido pelas questões do emocional, que muitas vezes predomina, e quando o emocional predomina, a descarga dessa área emocional no cérebro, ela tolha o racional. E a gente toma uma decisão no impulso, quando a gente está com o nosso emocional alterado, é conveniente não tomar nenhuma decisão. Está eufórico? Se segura. Está triste? Se segura. Está com raiva? Se segura. Está apaixonado? Se segura. Se beber? Não case. Um, dois e três. Estados emocionais alterados são complicados, porque a escolha é livre, foi feita. a consequência não tem mais mais. Ah, mas eu estava apaixonado, agora casei, não quero mais. Gente, agora sofrem as consequências. Porque já foi feita a escolha, já foi feita a semeadura. Então, está atrelado. Então, é importante que a gente, e isso é legal que a gente está aqui no sábado, eu gosto muito de falar em casas espíritas, mas já é minha tarefa, principalmente nos sábados. Porque o público de sábado no Rio de Janeiro é um público especial. É um público de uma maturidade espiritual clara, evidente, porque nós estamos no Rio de Janeiro, uma das cidades futurísticas mais visitadas do mundo. Eles estão deixando, porque o troço está ficando esquisito, mas por enquanto ainda é. Nós estamos na Barra da Tijuca, um bairro nobre, no sábado, fazendo essa escolha. Livre. É um ato livre estar aqui. Ou seja, nós colocamos o valor espiritual em uma cidade que tem tantos atrativos, que o leque de alternativas é tão grande, porque eu costumo dizer, ser espírita em Cambuquira é fácil, porque Cambuquira não tem nada para fazer. é lazer. Eu sou de Cambuquira, não nasci lá, mas fui criado lá, não tem nada. Então, vou para o centro. Mas no Rio de Janeiro, gente, é maturidade espiritual. Muita. Então, a gente está aberto, está aberto para pensar isso, está aberto para repensar valores. Eu não estou falando em praça pública, eu estou falando dentro de um centro, de um local onde as pessoas que estão aqui estão abertas para a informação. o que vão fazer com a informação é livre-arbítrio. Mas vieram buscar, ou seja, no leque de alternativas, essa busca pela informação muitas vezes foi feita de forma inconsciente. É o nosso espírito, a sede, a fome espiritual que nos carrega para o centro. Ah, vou lá tomar um passe. Vai tomar um passe, mas aproveitar, vai ter uma informação, porque não vai tomar passe sem ouvir a palestra. Então, essa informação, ela é alimento espiritual. Então, nós, às vezes até de forma muito inconsciente, nós estamos buscando alimento espiritual, nosso espírito não está satisfeito só com as questões materiais. E este é o bairro que as questões materiais, de uma forma geral, estão melhores resolvidas do que bairros de periferia. Nós estamos falando de um público, claro, todo mundo passa por dificuldades, mas as questões materiais estão mais bem resolvidas nos bairros mais nobres da cidade do que nos bairros de periferia, com certeza, dentro de uma favela, dentro de uma comunidade carente, onde as questões materiais talvez sejam muito mais fortes. Então, as questões materiais estão bem resolvidas, ou estão mais ou menos resolvidas, ou estão encaminhadas, a gente luta, mas luta, mas tem. Mas mesmo assim, a gente está inquieto. Tem uma fome, tem uma busca. Isso é uma inteligência que está despertando em nós. Quando se começou o pessoal da inteligência da área comportamental, logo depois ali de Freud, de Jung, com a questão da psicanálise, começou uma turma de psicólogos na área comportamental a começar, bem mais voltado para o corporativo, para empresas, bem mais voltado para isso, a começar a avaliar inteligência. o que a pessoa usava para fazer as escolhas. A capacidade intelectual começou a ser, a se tentar mensurar. Então, dois psicólogos, Simon e Binet, eles elaboraram um teste para avaliar capacidade intelectual e aplicaram em alunos de universidades americanas. principalmente nas universidades de ponta. Harvard, Yale, suas universidades de ponta, onde vão alunos, onde vão estudantes de um intelecto espera-se muito bem dotado. Mas fizeram um teste avaliado nas experiências deles, nas suas referências. Então, esse teste, chamados os testes de QI, medição do quociente intelectual. Era um teste importante, foi moda, no século passado isso foi moda. Então, se media, se estabeleceu lá dentro dos critérios que a média era 100, 105, 95 estava dentro da média, quem passasse disso era bem dotado intelectualmente e quem estivesse abaixo era fraquinho, lento. Mas só que foi dentro da referência deles. Esses testes funcionaram por muito tempo e foram muito importantes e excludentes, includentes, mas excludentes, de muitas inteligências que não se enquadravam dentro desse padrão. O que é que eles começaram a perceber? Que aqueles estudantes, começaram pelos estudantes, que eram muito bem dotados intelectualmente, que atingiam valores altos, 140, 150, 160. Ora, qual era a projeção por um rapaz desse? Que ele ia ser extremamente bem sucedido na carreira que ele escolhesse. Que ele ia chegar no topo, porque ele era bem dotado intelectualmente. Ele sabia, ele tinha conhecimento para fazer as escolhas, olha, estou falando de mundo corporativo, não de vida geral. Que ele fazia as escolhas dentro da vida corporativa que o levasse ao topo da carreira, seja na política, seja no mundo corporativo, no meio empresarial, no mundo artístico, então ele estaria bem encaminhado. Minha avó dizia isso, está bem encaminhado na vida. Era uma expressão que eu me lembro da minha avó. Pois bem, só que começaram a perceber que muitos desses bem dotados intelectualmente não chegavam naquela posição esperada. E outros que não eram tão assim chegavam lá. então tem fatores que contaminam ou interferem ou isso não está bem avaliado. E é fácil da gente ver porque existem pessoas que são muito inteligentes, intelectualmente muito bem dotadas, acadêmicos, mas que na hora de consertar a pia vazando do banheiro é um desastre. É um desastre. E aí tem que chamar um profissional, normalmente uma pessoa com muito pouco estudo, que vai lá em dois minutos. e aí fica com você, não eu, o intelectual, o QI de 160, com cara de pateta, porque o moço ali, que socialmente é abaixo, intelectualmente abaixo, afinal de contas eu sou um PHDus, tem a PHD e tem PHDus. O PHDus e não consigo consertar uma torneira de baileira, ou seja, ele tem uma inteligência que eu não tenho. Esse conceito de inteligências múltiplas, que não é só a intelectual, ele já vem surgir ali na década de 80, com um psicólogo comportamental chamado Howard Gardner. Ele fala que existem várias inteligências, tem a intelectual, sem dúvida nenhuma, mas tem musical, artística, sinestésica, por exemplo, atletas, jogadores de futebol, de vôlei, tem uma inteligência sinestésica muito acentuada, conceito de várias inteligências. E paralelo a isso, entrou um outro psicólogo chamado Daniel Goleman, que falou sobre inteligência emocional, em cima dessa mesma pesquisa dos intelectuais no mundo corporativo e naquele grupo de estudantes. Eles começaram a perceber que mesmo aqueles que não eram tão bem dotados intelectualmente, eles davam, estou fazendo um reducionismo muito grande, senão me cortam a palavra aqui na hora de terminar, eles davam um gap de tempo entre o estímulo, processava e fazia uma avaliação das consequências. Eles não respondiam no bateu, levou, que o intelectualmente bem dotado, sem inteligência emocional fazia. Ele ia no ímpeto, porque ele era o rei da cocada, então ele não avaliava bem as consequências. O inteligente emocional é aquele que não se deixa dominar pelo impacto inicial. Ele para, pensa, pondera, avalia as consequências e faz a escolha. e esses eram os mais bem posicionados. Muitas vezes bem dotados intelectualmente, mas também essa segunda inteligência, ela tinha uma preponderância por causa da avaliação das consequências. Livre-arbítrio, escolha, olhar as alternativas, utilizar o intelecto, mas com frieza emocional, para poder descobrir qual é a melhor alternativa. Estamos falando ainda do mundo corporativo, mas nós estamos evoluindo. Só que tem um problema de direcionamento da escolha, da alternativa, porque esses grandes cientistas, no topo da tecnologia, na área da bioquímica, por exemplo, podem direcionar todo o seu conhecimento intelectual e emocional para produzir armas químicas e causar dano. É inteligente, é emocionalmente controlado, quase um controle de um psicopata, de um sociopata, frio, mas direciona para o mal. Ainda assim, não é a melhor escolha. Pode ser a melhor escolha em termos materiais, de sucesso material, mas em termos espirituais, essa escolha ainda está faltando uma inteligência. Ainda está faltando um componente para que a escolha seja a de melhor resultado para o indivíduo. E ela só será o melhor resultado para o indivíduo se ela tiver o melhor resultado para o conjunto. E a partir da década de 80 para cá, surgiram nas pesquisas das neurociências, surgiu a aparelhagem de mapeamento cerebral a partir de pósitrons que trouxeram informações muito significativas sobre o funcionamento do cérebro. O conhecimento do funcionamento do cérebro, as neurociências, cresceram muito da década de 80 para cá, por causa exatamente desse mapeamento do cérebro. Uma filósofa e também física, não é médica, casada com um psiquiatra, através da avaliação de alguns laudos desses mapeamentos cerebrais, ela propôs a existência de uma terceira inteligência chamada inteligência espiritual. Não estou falando de espiritual no sentido espírita que nós usamos aqui. Espiritual no sentido que transcende o material. E ela percebeu que as pessoas que tinham essa inteligência, elas são pessoas que têm visão de grupo, visão de conjunto. Elas têm propósitos elevados, elas trabalham para o bem comum, elas são pessoas que trabalham bem em grupo, em equipe, elas são parceiras, elas não são competitivas, elas estabelecem parcerias com muita facilidade, facilitadoras, com visão de mundo de conjunto. e o curioso que é que tem muito pouco egoísmo, não pensam muito em si, pensam mais em conjunto, em doação, menos em retirados, não são predadoras, são colaboradoras. E o curioso é que essas pessoas no mapeamento cerebral, elas acendem mais a área dos lobos frontais no córtex cerebral, tem mais atividade. e aí a gente vai puxar para a nossa praia. André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, que foi escrito na década de 40 e 50, já falava disso. Olha que coisa curiosa a capacidade dos espíritos, a informação que a gente tem dos espíritos. Chico Xavier, uma pessoa, não o conheci, mas todos, a biografia fala de Chico Xavier, uma pessoa doce, tranquila, mas de pouquíssimo estudo. Pessoa com muito pouco estudo. Formal, claro que um espírito diferenciado, mas muito pouco estudo formal. De que forma isso poderia ser uma manifestação do espírito dele para trazer uma informação que a ciência não conhecia e que hoje confirma? Hoje a ciência confirma que, quando André Luiz fala na questão da mediunidade, dos espíritos que estão trazendo, que vão contribuir para que este mundo seja um mundo melhor, ele fala dessa questão da ativação dos lobos frontais, que estão se desenvolvendo, serão os, digamos assim, os cérebros do futuro, desenvolvidos na parte, o nosso cérebro é formado em camadas, como muitas pessoas que estudam nessa área conhecem. O reptiliano, o límbico, o córtex e os lobos frontais que são mais desenvolvidos nos seres humanos. Existem nos animais mamíferos superiores, mas mais desenvolvidos nos seres humanos. E é essa área que Dana Zohar chamou o ponto de Deus. Olha que coisa curiosa. O ponto de Deus, onde há uma conexão e tem a ver com mediunidade. Onde há uma conexão. Onde há uma conexão de uma visão de conjunto, de uma visão de espiritualidade, ou seja, aquilo que transcende o material. Então, o desenvolvimento das três inteligências, intelectual, conhecimento é fundamental, da estabilização da emoção e de uma visão de propósito de vida, permitem um uso mais adequado da nossa livre capacidade de fazer escolhas, da identificação de qual é a melhor escolha. Que nem sempre é a melhor escolha dentro do mundo de valores materiais. Então, tem um preço a pagar. A melhor escolha é ter um preço a pagar. Jesus pagou o preço. Os seus seguidores primeiros pagaram preços severos. Hoje a gente não vai para a cruz. hoje a gente não vai para os leões, para as arenas, nem para as fogueiras. Hoje a briga é interna. O preço a pagar é a luta contra aquele conjunto de valores que nós fomos utilizando, acumulando, tornando habituais nas nossas escolhas do passado e que hoje não é mais tão importante assim, aliás, pelo contrário, complica a nossa evolução. Nos leva a fazer escolhas que não realizam a nossa tarefa na Terra. então é uma necessidade de pensar para refinar o processo de tomada de decisão. Qual é o meu propósito de vida? O que é que eu quero? Jesus levou para os apóstolos esse dilema. Ele falou para os seus seguidores, Jesus estava milênios à frente da gente em evolução. E é um espírito de referência quando a gente pega para entender a essência do seu ensinamento e não fica transformando em ritualismo. Ele falou, olha, para aqueles que o seguiam de pé, dois momentos, dois momentos interessantíssimos. Um momento foi quando ele começou um discurso muito forte. Está no Evangelho de João. Se não tiver, está no de Mateus, no de Lucas ou de Marcos. Leiam os quatro que vocês vão encontrar e vão se instruir maravilhosamente bem. Mas está no de João. Um discurso tão forte, tão forte, dos seus últimos discursos, que as pessoas foram saindo. E aí só restaram os discípulos mais próximos. Doze segundo a tradição. Eram mais. mais próximos. Aí, não sei se Jesus estava irritado, eu acredito que não, porque irritado é coisa da gente. Jesus não ia se irritar, mas ele estava tão fortemente imbuído daquele discurso que ele virou e falou, e vocês, por que vocês não foram embora também? Aí Pedro olhou para a cara dele, senhor, ir para onde? Só tu tens as palavras de vida eterna. era uma coisa complicada, ele estava num dilema, não tem para onde ir, ele tirou o chão. E tirar o chão é o salto evolutivo. O salto evolutivo não tem chão. É um momento em que nós estamos sem chão. Daqui a pouco ela vai arrancar meu microfone. Sem chão. é um momento de insegurança. E isso é bom. Isso é maturidade. A gente não é mais o que ainda está sendo, mas ainda não chegou a ser aquilo que quer ser. E fechando, ele disse para os seus seguidores também, no mundo tereis tribulações, ou seja, vocês vão se apurrecer. mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí fica uma pergunta de onde está o nosso foco nas nossas escolhas. A gente quer vencer no mundo ou quer vencer o mundo? Uma coisinha de preposição, mas de direcionamentos completamente diferentes. E Jesus nos abençoe nos esforços de alfabetização no livre-arbítrio. Paz a todos. Muito obrigado pela atenção. Aplausos. Obrigado.